O vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área É o seguinte, mano, eu tô vindo aqui na Santa Efigênia Pega a visão dessa E-Tec, mano E-Tec, caralho, os caras picham, né, véi Eu vi essa E-Tec construindo, mano, olha o tamanho que ela já tá E eu vim aqui, eu troquei o meu MacBook, né Meu MacBook é um aparelho que eu utilizo muito na minha vida É caro, mano, se você ver em relação aos notebooks Esse aqui já era um modelo muito foda, tá ligado? O modelo 2017, mas é um modelo MacBook Pro Touch Bar, mano Totalmente, mano, era top pra minha vida Porque eu sempre viajava e levava ele, ele é bem leve Mas eu colei aqui na Vegas Shop, troquei, voltei a moeda E peguei o top de linha 2020 Que vai durar uns 10 anos na minha vida Só que não, né, lança outro e o teu grupo já fica louco pra trocar E vim acompanhado, né, mano Com a loirinha, eu tinha apelido com a loirinha da vila, mano Você parece aquelas camponesas que... Camponesas, você já tinha falado isso pra mim, né? Mas e aí, vem fazer o que aí no centro aí? Tô precisando de uma capinha Só por isso? Não é por minha companhia, não? Não, não precisa responder, relaxa Então, galera, tamo no centro da cidade Vou trocar meu notebook Vou passar na loja de game também Já deixa aquele like, já deixa aquele comentário Tamo junto E os treinos, tá indo? Tá indo? Tô treinando forte, viu? Tô fazendo dieta Você é loira natural mesmo? Aqui não Aqui é pintado, mas a raiz é natural Dá pra ver? Dá pra ver Tipo, é clarinho Dá pra ver que é claro, né? Mas as pontas é pintado Legal, e você nasceu em algum lugar do sul? São Paulo, pá? Eu nasci em Chapecó, Santa Catarina Ah, então você é... Tem gente que acompanha o canal que conhece A galera comentou lá Caramba, você é minha conteânia Chapecó Chapecó, é uma cidadezinha bem pequenininha Legal, mano Gostoso Então, tamo chegando no centro Já deixa aquele like, já deixa aquele comentário Você até comentou, né? Que pandemia aqui não tem, né? Gente, a pandemia aqui tá diferente Mano, tá muito cheio o trânsito É isso mesmo, mano E tem gente sem máscara Povo sem máscara Povo na rua E vamos pra cima Se tá sem máscara, tá no carro Se não, a galera vai dar hate Falou? Cadê a sua máscara? A gente tá no carro Chegar, estacionar Eu vou sair pra colocar minha máscara Colei na Vegas Shop É uma empresa aí que tá sempre fortalecendo Sempre... A gente trocou nosso notebook aqui Meu MacBook, né? Então eu dei o meu MacBook antigo E peguei o meu MacBook 2020 Mas tem Apple Watch Tem... Iphone Tudo que você precisar em relação A Apple tem Os caras trabalham com Dell também Tem o mesmo Dell que a gente utiliza Na mansão pra edição Eu vou deixar o WhatsApp O arroba deles aqui Pra vocês quiserem comprar Ver preço Só cola, mano Ela vem pelo Toguro aí Pra dar um desconto pra nós Caramba, galera Olha essa máquina Essa aqui é a máquina Rima com nós, hein? O ETzinho Qual que é a brisa dessa máquina aí, mano? É de gamer? Qual que é? Quem é o público dessa máquina aqui? Só monstro, né? Gamer, hardware Décima geração 32 GB de memória 512 GB de SSD Duas vezes Mais o HDzinho de um pé E o outro GB de vídeo dedicado Caralho, velho Simplesmente um monstro Qual que é o processador dela? Um i7 Décima geração Ligado aqui pra vocês verem Galera, é tudo Só 240 E tudo na VHS Shop É isso Você tá Interessado O meu tá ali, ó Se quiser levar o meu O meu tá ali Duraria mais uns 10 anos Mas a gente fez uma parceria com eles aqui Pegamos um mais novo E eu vou deixar o Instagram Eles aqui no WhatsApp Pra você ver essa máquina Que pesada, hein? Olha lá atrás dela Se pesquisar no Mercado Livre Não acha ela? Não acha Acha a nossa, né? Nossa tá anunciada lá Pesquisar no site nos Estados Unidos Você não acha ainda Você acha a progeração Não acha décima Isso aqui é destinado ao público gamer, é isso? Isso aí Foda tudo Tudo que você quiser, mas um pouco É um avião Caraca Não tem um pesinho bem leve É a nanotecnologia que chama isso Muda de cor, será? Muda Tem que startar ela Ela não tá startada Na hora que ela liga Ela fica toda colorida, ó Então tá pronto pra galera Pronto pra uso Windows 10 Pro Então galera É público bem seleto Deixa aí o arroba WhatsApp Particularmente a sua É, pô Ali não roda game nenhum, né? Se você ver, eu roda Roda, roda Tem 4GB de vídeo dedicado aí também Mas é bem limitado Eu nunca joguei o mouse aqui Tudo Mouse no teclado aqui Realmente Mais uma vez aí Nosso celular não gravou Com áudio, né? Eu perguntei pra Tô sorteando na realidade Essa bolsa no meu Instagram ArrobaToguro Corre lá agora O sorteio vai ser realizado amanhã Aí eu perguntei pra ela Se ela tinha comprado a capinha, né? E ela falou que não comprou a capinha Mas eu achei estranho, ué? Você foi comprar a capinha Ou foi? Né? Nossa companhia Ela brisou lá Mas seguinte, rapaziada Fiz aí a propaganda Do Game Station, né? É uma É uma loja física lá em Na Santa Efigênia Onde tem vários games lá, né? Play 4 É Eu ia falar Play 5, né? Mas Xbox, né? E tem nossos brindes lá Então tá o arroba aí Eu deixo o arroba O endereço também Uma loja física lá Você que tá querendo comprar Play 4 Xbox Rapaziada lá Tem todos os brindes nossos E vou deixar na descrição Também o endereço Tudo deles aí Mercado Livre Você que se interessar Só chama Olha que chegou aí, galera Mais aparelho da Rion Fitness aí Você viu que o Felipe Franco Ficou com o peito doído, pai? Mandei mensagem pra ele Ele falou que o peito dele doeu Não, só ele, né? Tem vários aí Eu acho que o Chubão também Deve estar hoje Você viu o vídeo Ele não aguentou fazer, pai Não aguentou Mas eu quero saber Vendeu pelo menos uma máquina, ó? Vendeu várias Vendeu várias A galera acreditou Mas teve alguma academia Que falou, mano Galera, ó Seguinte Vamos bugar o sistema Da sua academia Fala, ó Eu quero um sistema de peito Igual lá do Togoro, pai Vamos lá bater a Rion Fitness aí Tem bastante gente Que tá vendo os vídeos aí E realmente tá botando ferro A máquina, ela é diferenciada Não só pro dono Vai ser diferenciada Mas pro consumidor final Que é o cliente lá da academia Que vai fazer E vai se sentir Satisfeito Que vai querer voltar pra academia dele Então é isso, cara Tá vindo até esteira, pai Tá vindo esteira aí Uma puta de uma esteira Da Supertec aí Supertec Tem isso aqui Pra vocês não ver Então, galera, ó Parede de perna Pra quem falou que não tem Aí, chegou, fio Já subiu bastante coisa aí, já Panturrilha Sisse É... Extensora Flexora Tem... Suporte pra agachamento Agora, eu acho que você vai ser Vai ter mais uma leva Só já vai encher ali Vamos deixar mais ou menos ali O espaço certinho, né? Sim Aqueles halteres vêm pra cá A esteira vai pra lá É, hoje tem um pessoal trabalhando lá Na parte elétrica Não vai dar pra organizar 100% ainda hoje Mas dá pra... Mas tira os caras lá, pai Tem, né? Vamos dar preferência aí Então, o cara precisa da escada lá, rapaz Não sei Aí eu sei o que falo Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos lá Vai ter o maquinário de Tanturrilha também Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E descansou pra trás Ó, mais baixo Aqui, ó Aí E o agachamento Pra trás Pra trás Chegou o agachamento Escote Extensora Flexora E falta mais o quê? Tá pra trás Voltando o maquinário Ombro Mas pouca coisa agora, hein? Pouca coisa Um ou outro aparelho Um ou outro Ali, ó Dá pra pôr também, ó É o que eu falo É interessante a gente falar A letragem Que o cara vê Pô, eu só consigo fazer também Com uma letragem dessa Vou mostrar Depois você põe isso aqui Na bolsa Panturrilha vai ter, né? Galera fala que não treina Panturrilha, aí, ó Então O que chegou de perna, aí? Extensora Flexora deitada Panturrilha E agachamento Agachamento livre Cara, aí já matou o treino de perna Já matou Eu, na realidade Eu e o Smith, né? Eu e o Smith aqui já Que é o mais completo Eu consigo matar uma pessoa Só na cadeira, pai Aqui já Aniquilo qualquer pessoa E essas cadeiras aí São diferenciadas A maioria hoje do mercado Trabalha com Não trabalha com o eixo central Que dá uma Uma boa biomecânica Essa o pessoal vai gostar Top essa cadeira, hein? Você falou que consegue matar alguém nessa cadeira? Eu vou matar alguém Tá de brincadeira Chegaram vários, né? Você podia Bem que você podia me ajudar, né? No treino E aí que eu seja o seu personal, então Ia ser bom Já pensou? Aí eu Não tem como não ficar no shape Vamos fazer a análise do shape hoje Mais tarde E vamos ver o que tem que evoluir aí Na íntegra, pode? Eita Pode Vamos ver Então chegou Cadeira extensora Flexora E aí, pai Peitão ficou doendo naquele dia? Foi, hoje é dia Você viu o criador do peito ali? É, então Ele eu já conhecia, né? Do evento que a gente foi lá A gente foi lá, né? Lembra do evento que a gente fez? Foi top Eu falei com ele E aí, pai Vamos correr atrás da casinha dele aí Já viu algumas casas aí, não? Não, ainda não Mas tô aí, né? Tá aí, né? Eu e o parceiro nosso aí Pra correr atrás da sua casa Tá feliz, pai? Todo dia Todo dia Calma aí, pai E academia? O que você acha que tá faltando agora? Falta mais nada Falta shape aqui dentro agora Falta shape, né? É isso aí Isso aí, galera Comer não adianta nada Eu aprendi Que não adianta nada Você treinar igual um retardado E não fazer dieta Porque vai faltar realmente a dieta, galera Dieta, dedicação, lógico Utilização dos recursos aí E vamos pra cima Vai treinar hoje, pai? Ô, peitoral Poderia matar vocês hoje, né? Hoje é dia, ó Hoje eu tô novo de novo Depois de uma semana Vamos, então Peito Demorou, demorou Vou agilizar meu dia Pra treinar vocês hoje aí Treinão de peito Tô guru personal Ficou legal, hein? É você que fez cavalo de ferro, né? É apuro, pai É apuro, apuro Tá gravando Tá gravando Mano, aqui tem várias posições Dá pra vir aqui Essa é de chute, mano Caraca É o mesmo sistema de supino Aqui atrás Assim também, ó Isso foi muito pesado E a de supino Essa de supino Todas elas Simulam Com o vento de halter Então esta aí É a mesma coisa Que você tá fazendo com o halter Aqui A de supino Também é a mesma coisa Quando você faz Você fecha aqui em cima Nessa posição Nunca junto Porque você não consegue Juntar um halter no outro Então essas máquinas São pra simular O exercício livre Que é um dos principais exercícios Um dos que mais dá Condição pro atleta Porém com a vantagem De não ter que jogar no chão Machucar a lesão de ombro Não ter que pegar do chão Jogar pra cima Que já fadiga O cara perde força pra caramba Fazendo pesado Então esse é o diferencial Dessas máquinas aí Eu queria aproveitar Até pra tirar uma dúvida Do pessoal O pessoal tem falado Da posição de saída Da máquina Até foi um dos comentários Do último vídeo Felipe Franco Felipe Franco Só que o que acontece Essa máquina Ela é nova no mercado Mas ela já tá em teste Faz tempo Até mesmo Pra poder fazer As patentes E tudo mais Então o que acontece Se você não tiver Essa posição aqui Ela traz A A execução correta Do movimento E outra Se ela sair Um pouco mais pra cima Você vai ficar fazendo Isso aqui E não vai conseguir Alongar mesmo Tanto é que no vídeo Se você ver o vídeo Se você puder puxar Um trechinho Você vai ver Que quando ele tá Executando Ele chega até aqui Assim ó Faltando um pouquinho Pra bater E sobe de novo É O que acontece É que a primeira vez Que a pessoa vai fazer Ela é uma máquina nova Então às vezes A pessoa precisa o que? Não que ela tenha Que se adaptar à máquina Mas ela precisa Pelo menos conhecer Você teve essa dúvida Quando você conheceu A máquina E hoje você vê Que você faz ela Tranquilamente Tranquilamente O Giga entrou aqui Fez tranquilamente Olha o tamanho do Giga Agora eu não posso entrar Com a dorsal aberta E achar que não cabe Como a porta é de 80 Se o cara grande Ele não passa Ele tem que dar uma ajeitada É isso aí Mudei o lugar Os halteres de lugar Então tá se adaptando Supertec Chegou a esteirinha pra nós agora Amanhã já tem o cardio aqui Já vai deixar a elétrica aí pra nós Pra esteirinha? É Porque amanhã já vou Vou colocar uma esteirinha Hoje a noite já tem cardio ali Tô finalizando o vídeo Pra vocês aí Queria agradecer Todo mundo Solta o que? Pra academia Nada né 100% finalizada Próximo vídeo aí Vai ser um vídeo legal Um vídeo emocionante Porque É só lavar agora É só lavar né E tem um Tem a nova mansão aí Agora né Pagar tudo o que a gente tem que pagar Foi um gasto realmente alto aí Vou tentar fazer um vídeo De quanto foi gasto na mansão Por cima Por baixo Vamos ver o que foi Desde material A eletrodoméstico A computador A sinuca A casa em si A casa em si Mas a gente tem uns projetos Quando eu falei pra vocês Que eu vou me mudar Preciso me planejar Não quero perder meu conteúdo Não quero perder minha essência Então é tudo estratégia Agora é pagar o que a gente tem que pagar Né Curtir a mansão Maromba Trabalhar na mansão Maromba de quebrada E futuramente Ir pra um próximo passo Lembrando galera Que a gente Quando a gente fala em investimento Eu não sou uma pessoa normal Tudo é conteúdo Então tudo é pro YouTube Tudo é pro meu trabalho Então se a gente tem que mudar A gente vai gerar um conteúdo Vai gerar visibilidade O que eu engastei na mansão Foi um investimento de visibilidade Pra gente ir pro próximo passo O que que vai fazer com a mansão Maromba Ver alguns comentários Se você não conhece Aqui tem uma Faculdade que chama USP A gente pode fazer Uma parada Pra receber Pessoas que cursam Educação física Imagina Pô Educação física Alugou A mansão A educação física Da USP Dez alunos Alugam Quanto Quanto vale O que que você acha Qual a ideia você tem Uma república Uma república Entendeu É O gatilho Aqui O Standby Fica pra ela E quem vai tomar conta É minha prima Olha lá Olha lá Olha lá Sobrou pra você Organização É mais ou menos isso Ela toma conta Tem quarto pra caramba Laje Pô Quem alugar ali Tá estourando Dá pra colocar Tipo Muita gente Questão de estudante E não fica cheio Isso Comporta bastante Então galera Pode deixar que a gente Vai dar um jeito Na mansão Aroma A gente não vai perder Não perdeu E nunca vai perder Tudo é conteúdo Tudo é visibilidade Então é isso galera Muito feliz Alguém me ligou aqui Pra fazer uma parada Tamo junto Já deixa aquele like Comenta Feliz Felizão 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 Felizão